Salve galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galerinha, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que se farma os mods Arcondes, beleza pessoal? Pra quem não sabe ainda, beleza pessoal? O inscrito Gonçalo Ribeiro me pediu esse vídeo, ele falou Lucas, traz o vídeo de como farmar os mods Arcondes em resposta a ele pessoal E a quem mais tem essa dúvida que iniciou por agora, não sabe como tá farmando Eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo, belezinha? Antes de eu iniciar o vídeo pessoal, aquele velho recado Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Dicas e sugestões nos comentários, eu sempre tô lendo os comentários de vocês, belezinha pessoal? E avisando que o canal já está com o Seja Membro, beleza pessoal? Então se você gosta do meu canal, se você gosta do meu conteúdo pessoal Se torne membro do canal, belezinha? Você vai ter algumas vantagens a mais Como vídeos extras, prioridade nas respostas nos comentários Além de emotes personalizados pra gente estar interagindo em lives Belezinha pessoal? Vou estar começando a trazer lives pra gente aqui no canal Beleza pessoal? Então vamos lá! Recado dado, salve mandado, vamos pro vídeo Pessoal, mods Arconde são mods, pessoal, que digamos assim Ele tem a sua habilidade padrão do mod, né? Que é o Flow, Intensify, Vitality Mas ele vem com a peculiaridade, beleza pessoal? Geralmente relacionado ao elemento do seu Warframe Ígrio, Tóxico, Elétrico Nesse sentido, beleza pessoal? Vamos lá! Eu vou estar mostrando pra vocês aonde vocês conseguem farmar esse mod Primeira coisa, pra você pessoal, farmar o mod Arconde Você tem que ter feito a jornada Nova Guerra, beleza pessoal? Você só vai conseguir farmar mod Arconde Quando você concluir a jornada da Nova Guerra Essa jornada aqui, beleza pessoal? Quando você concluir essa jornada Você vai ter acesso a um local especial Pessoal, perdão Essa jornada, pessoal, é uma das melhores jornadas do Warframe Pessoal, uma jornada muito boa mesmo Tranquilo? Então, quando você concluir, pessoal A Nova Guerra Você vai ter acesso aqui na Terra Ao Acampamento do Peregrino, beleza? Pessoal, é lá que você consegue Tá farmando esses mods Vou mostrar pra vocês aqui agora E pessoal, lembrando que domingo agora Vai estar saindo o vídeo sobre venda no marketing Beleza, pessoal? Eu já fiz o vídeo de como tá comprando no marketing Falei que ia trazer o vídeo essa semana E ele vai sair no domingo, beleza pessoal? De como vender os seus itens primes Pra tá ganhando umas PL Então, se inscreva no canal Se você não for inscrito Pra não tá perdendo os vídeos, beleza? E ative as notificações Chegando aqui, pessoal No Acampamento do Peregrino A gente vai falar com o Chip É o Chip Aqui é o Call Onde a gente pega as missões semanais Mas a gente vai falar com esse carinha aqui Belezinha? Pessoal, vamos ver as mercadorias Esses são os mods Archons Beleza, pessoal? Vamos passar de um por um O Archon de Continuity Ele dá 55% a mais de duração de habilidade Habilidades que infligem um efeito de status tóxico Também aplicarão um efeito de status corrosivo Então, além de você procurar um efeito tóxico Você vai procurar um efeito corrosivo também Pessoal, isso é habilidades Tá escrito aqui, tá pessoal? Não vai pegar uma arma Buildar pra toquecina E causar efeito tóxico com a arma Achando que vai procurar corrosivo Não vai, pessoal É habilidades Tranquilo? Então, com a Sarin ficaria legal esse mod Beleza, pessoal? Vamos lá O alcance, o Stretch 45% de alcance da habilidade Habilidades que causam dano elétrico Restaurarão mais 2 de energia por segundo Ao longo de 5 segundos Então, ele restaurará mais 4 de energia Beleza, pessoal? Esse mod é muito bom Pra você utilizar com o Volt Que o Volt causa o status elétrico E com a Bailarina também Agire, beleza, pessoal? Então, com isso você vai ganhar mais energia Pra estar usando mais ainda a sua habilidade Beleza? Esse terceiro mod São pra Ofenis, pessoal Que tem habilidades de curar Belezinha? 30% de força de habilidade Restaurará a vida com habilidades Concederá mais 30% de força Pra habilidade durante 10 segundos Então, se a minha habilidade me cura Ou cura meus aliados Ela vai causar mais 30% de força Nessa habilidade Vai curar mais, pessoal Então, com a Citrine é bom Com a Trinid é bom Beleza, pessoal? O Arcon de Vitality Esse aqui eu uso ele com a Meg Beleza, pessoal? Vamos lá 440% a mais de vida Que é o Vitality, né? Efeitos de status de habilidades Que causam dano ígneo Serão aplicados 2 vezes Então, se meu Ofenis causa dano ígneo Ele vai causar 2 vezes o status ígneo Beleza, pessoal? Não vai pegar uma Ignis, pessoal Sai queimando todo mundo Com esse mod equipado em qualquer Ofenis Achando que você vai estar causando 2 vezes o status Você não vai, tá, pessoal? Já deixa bem claro Habilidades Beleza? E esse é o Glacial Que é o Arcon de Flow 275% a mais de energia máxima, né? Inimigos abatidos por habilidades Que influenciam o dano Glacial Terão 10% de chance De fornecer um Orbe de energia Tempo de recarga 10 segundos Então, essa daqui tem um Coldal Beleza, pessoal? Então, esse mod com Frost Vai te dar bastante Orbs de energia Somente missões de defesa De longo tempo, tá, pessoal? Então, é muito bom você equipar no Frost Sem falar, pessoal Que aqui também você farma o Stianax, beleza? Junto com as suas armas E você também farma a nave nova Você farma algumas efêmeras Beleza? E o Cristal Tranquilo, pessoal? Então, pessoal É muito bom você estar upando o acampamento do Peregrino E estar pegando os seus mods Arcondes Lucas, pra você pegar os mods Arcondes Você tem que ter, pessoal Provisões, beleza? Cada mod Arconde custa 40 provisões Lucas, onde eu consigo as provisões, pessoal? Você consegue no Call, beleza? Fazendo estas missões semanais Toda semana essa missão é atualizada Beleza? Então, você tem uns requisitos Pra estar concluindo essa missão Se eu concluir essa missão sem morrer Eu vou ganhar 30 provisões Se eu achar as 4 peças do Q-Drive na missão Eu vou ganhar 15 provisões Se eu concluir a missão em 15 minutos Eu vou causar Ganhar mais 15 provisões, beleza? Então, 30, 60, 30, 90 Dá 105 provisões Completas por semana Então, você consegue farmar 2 mods Arcondes por semana Beleza, pessoal? Então, em 3 semanas Você consegue farmar todos os mods Arcondes Você concluindo todas essas etapas Belezinha, pessoal? Então, pessoal Não deixe de estar fazendo as missões do Call Pra você estar pegando os seus mods Arcondes Tranquilo, pessoal? E o Xenax, caso você não tenha? O Xenax é um Warframe muito bom, tá, pessoal? Recomendo Então, pessoal É dessa forma que você farmar os mods Arcondes Pra quem não sabia Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, pessoal Deixe um like, tranquilo Pra estar fortalecendo E compartilhe esse canal, pessoal Com um amigo seu Que também joga Warframe Da mesma forma que te ajuda Vai estar ajudando ele também Pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Valeu E falou Tchau 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 Tchau